O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa, já agradecendo pela sua audiência e aproveito para convidar você para assistir o programa de hoje. Hoje nós falaremos sobre caminhando com a gestante da gestação até o parto. Hoje eu estou recebendo a Viviane Silvano, que é doula. Viviane, seja muito bem-vinda ao programa Estação Saúde. Obrigada, agradeço essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre essa jornada da maternidade, que vem aí com alguns desafios, é muito bom, mas esses desafios, alguns mitos precisam ser falados para que a mulher consiga viver a gestação de uma forma bem especial e sem muitas dúvidas. Com certeza, para a gente começar então. Ainda existem muitas dúvidas, a doula, imagina, eu estou fora, eu sou enfermeira obstetra, eu estou fora da obstetrícia já fazem alguns anos, alguns bons anos. E ainda existe muita dúvida em torno, na minha época as doulas ainda, elas estavam começando a ir. Imagina, eu saí do hospital, meu filho tinha dois anos, dois para três, meu filho tem 14 hoje. Só que naquela época as mães ainda precisavam escolher ou o marido, ou a mãe, ou a doula, né? Só poderia entrar um acompanhante. E qual hoje, para quem está nos assistindo em casa, mudou tanta coisa, né? Eu já trouxe tantas doulas aqui, né? Se você acompanha o programa, você sabe disso. Qual é a principal função da doula hoje na gestação, do parto e no perpédio? Então, na gestação a gente vai trazendo todas as informações de acordo com a realidade obstétrica, né? Então, tudo que envolve a questão do pré-natal, nós não somos obstétricas, mas a gente vai orientando, né? Porque tem muitas dúvidas. Então, na gestação principalmente, a gente vai trazendo todo o suporte informativo para a mulher, né? E para o acompanhante também, para que a família também possa socializar com essas informações e ver o quanto mudou, o quanto melhorou dentro da assistência, né? Do SUS principalmente. Então, o SUS ele funciona, mas a gente precisa ter essa consciência para saber o que mudou, né? Saber conhecer os nossos direitos. No dia do parto, a doula atua tanto em massagens, quanto apoio emocional e físico. E no dia do... e no pós-parto, né? No puerpério, a doula vai trazendo todo aquele suporte emocional, porque a mulher já está mais sensível, né? Tem a questão da amamentação também. Então, a gente sempre vai acompanhando essa mulher durante o puerpério também, porque não acaba lá no parto, né? O bebê nasceu, mas na verdade só começou. Então, é bem importante a participação da doula no puerpério também. Hoje, quais são os assuntos mais importantes que são abordados nos encontros que acontecem? Então, entre vários assuntos, né? Eu sempre costumo trazer primeiro o que a família, o que a gestante tem de medo. Quais são as expectativas da família, né? Então, ali a gente já começa a preparar o terreno para os próximos assuntos, né? Mas, de todos os assuntos que eu abordo na educação perinatal, os mais importantes é a gente conhecer o trabalho de parto, né? Saber como que ele funciona, como que ele acontece, quando ele termina, né? Trazer também quais são os métodos de indução que tem, né? Quais são as intervenções que podem acontecer nesse trabalho de parto? Quais são as reais indicações de cesárea, né? Para que a gente possa ter uma cesariana respeitosa, caso seja necessário. E também o assunto da amamentação, que também envolve muitos mitos, muitas inseguranças. E os primeiros cuidados com o recém-nascido. Com certeza, são assuntos importantes que às vezes as pessoas acham, né? Que o fato de ter alguém da família que recentemente teve filho, ou tem uma mãe que teve cinco filhos, né? E aí, ah, não, ela pode compartilhar comigo. A gente precisa entender que o nascimento, apesar dele ser algo milenar, e algo que a gente é mero espectador, né? Na verdade, a mãe e o filho, eles fazem esse trabalho em conjunto. Mas as coisas, elas mudam também. E existem muitas coisas que acontecem que a gente precisa se atualizar. Eu acho que a palavra seria essa e por isso a importância, né? De uma doula. Hoje, graças a Deus, as leis modificaram muito. Você não precisa escolher mais, né? Entre o seu marido e a doula. Você pode ter, né? A presença. Como que a presença da doula pode impactar na experiência do parto para as gestantes? É, a gente sempre busca uma experiência positiva para essa mulher, né? Então, que ela seja ouvida, que ela seja respeitada. E isso a gente já começa lá na educação perinatal, né? Trazendo à tona todos os direitos, né? Como tu citou, então, a lei, ela mudou, graças a Deus, né? Dando a essa mulher o direito que ela tenha um acompanhante da sua preferência e também uma doula da sua preferência, né? Porque a doula é um profissional particular da mulher. Não é o hospital quem escolhe. É a mulher quem escolhe o profissional que ela se identificou, que ela se sentiu segura. Então, dentro disso, a experiência positiva, a gente vai ouvindo a mulher, né? Fazendo com que ela seja respeitada, né? Criando um ambiente totalmente tranquilo para que ela possa dar à luz sozinha, né? Então, a doula não faz parto, faz parte. Então, a gente está ali acompanhando a mulher e vê-la renascer. É muito lindo. Tu já acompanhou, né, Gabi? Tu sabe como é. Já, e muitos. Eu sempre digo que, de tudo que eu já vivi na minha vida, com certeza, o fazer parto, eu acho que foi uma das coisas mais alucinantes, assim, né? É incrível o nascer da vida, tudo que envolve, né? O gerar, a família que nasce naquele momento, é algo divino mesmo, assim. Eu, sinceramente, respeito as pessoas que não acreditam em Deus, mas não me abstenho da minha experiência de perceber Deus, né? Nesse movimento, né? Realmente é algo lindo. Hoje, qual seria a maior dúvida por parte das gestantes quando te procuram hoje? É o medo da dor. Será que eu vou sofrer? Será que lá no hospital eu vou ter uma assistência humanizada? O que é o parto humanizado? É aquele da banheira? Então, vem muitas dúvidas. Mas a principal é, vive, como que eu vou passar sem dor? E eu já digo na hora, não vai, tu não vai passar sem dor, né? Porque um parto pra ele acontecer, ele precisa, né, ter a dor. É a dor da vida, né? Não é a dor da morte, não é a dor do sofrimento. O sofrimento, ele é opcional. Então, essa dúvida, a gente já vai aí conversando sobre, né? Desmistificando aí muitos mitos que a mulher traz, mas principalmente a dúvida é, claro, em questão da dola e do acompanhante, se ela vai ter que escolher e em questão do medo da dor. Certo. O programa Estação Saúde vai pra um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre esse caminhar, né, da gestante, desde a gestação até o pós-parto. Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, ouviremos uma dica do nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. Olá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma glândula muito importante no nosso corpo, que é a glândula tiroide. O que serve? Para que serve? Todos nós temos essa glândula. Ela fica localizada aqui na frente do pescoço. Ela pesa, em média, 20 gramas. Ela produz dois hormônios importantes, que é o T3 e o T4. Esses hormônios são aqueles hormônios que vão agir no mecanismo do metabolismo para que os nossos órgãos possam funcionar adequadamente. Então, o metabolismo nada mais é do que aquelas substâncias que nós ingerimos vão sofrer ações no nosso corpo e se tornar energia para isso agir no bom funcionamento dos nossos órgãos, do nosso coração, do nosso músculo, dos nossos olhos, do nosso sistema nervoso central, dos ossos e assim sucessivamente. Por isso, a glândula tiroide é uma glândula indispensável para a nossa saúde. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 30 anos. Ecoclínica, centro de diagnóstico por imagem, há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de imagem e referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Para você que de repente ligou a TV agora, nós estamos conversando hoje sobre esse caminhar da gestante, desde a gestação até o pós-parto e eu estou recebendo a doula, Viviane Silvana. Já falamos aí um pouco sobre o trabalho da doula, a função e agora vamos falar um pouquinho sobre quais são as técnicas, já que o grande medo, eu encerrei com a pergunta de qual é a maior dúvida por parte das gestantes e ela falou que é a questão da dor, com certeza. E também falávamos do quanto as pessoas acabam vivendo experiência de outras pessoas. Nem sabem qual é esse tal bicho papão aí da dor, mas eu sei que eu vou morrer. E as pessoas às vezes elas nem se permitem passar. Como enfermeira obstetra, a maioria das pessoas pergunta, me dá uma dica. Eu não quero parto, então já marquei a cesárea, mas o que é que tu me diz? Eu sempre digo, espera teu corpo entrar em trabalho de parto. A gente sabe que a cesárea não foi feita para isso, mas ela se tornou um mercado. Ela foi feita para salvar vidas, não um mercado onde já é agendado na hora já que vai começar o pré-natal. Mas deixe seu corpo entrar em trabalho de parto, que isso é um sinal que... Eu sempre uso o exemplo que eu acho que fica muito fácil essa analogia para as pessoas entenderem. Quando a gente olha uma árvore que dá frutos, você não vai ver uma laranja caindo sem que ela esteja madura. Então, entrar em trabalho de parto do corpo, ele está te mostrando que o fruto está maduro e pronto para sair. Quando as pessoas marcam cesárea, às vezes nem sabia qual era a última DUM, que era a data da última menstruação. E aí é uma grande bagunça. E eu já vi várias crianças nascerem. Ah, queria que nascesse no dia do aniversário do pai e vai para a UTI. Por uma data errada. Isso. Enfim, quais são as técnicas hoje de alívio para a dor que as gestantes podem usufruir durante o trabalho de parto? Então, dentre várias técnicas, a gente sempre usa mais aquela que a gestante está se sentindo melhor, mais confortável. Mas tem aí o chuveiro, tem a bola, a bola de pilates. Tem uma posição favorável também que ajuda no conforto da mãe. Tem olhos essenciais que ajudam a trazer essa calma, essa tranquilidade para a mulher. O ambiente que a mulher está também ajuda muito nessa experiência positiva. Porque ninguém vai parir num lugar muito badento, muito claro. Então, eu como doula, busco sempre no dia do parto trazer essa tranquilidade através do ambiente que a mulher está. Deixar mais escurinho, deixar ela confortável. Se ela quer comer, se ela quer andar, se ela quer ficar paradinha. A gente sempre vai ter esse olhar respeitoso para a mulher, sensível para entender o que ela quer e saber ali ser o suporte necessário para ela naquela hora. A música também é algo que ajuda a acalmar. Os hinos, os louvores ajudam muito. Músicas de filho também, porque a mulher vai cantando enquanto ela está sem contração. Então, isso ajuda a acalmar bastante. Gente, para mim o chuveiro sempre foi um aliado maravilhoso. Inclusive, acho que eu gastei água toda do hospital. É muito bom. É um alívio, né? A gente vê, às vezes, pelo cansaço do dia a dia. Tu ficar naquela aguinha quente é tão bom, né? É gostoso. Hoje, para as pessoas entenderem, eu queria que tu falasse um pouquinho o que é e depois como fazer. As pessoas falam muito sobre, ah, eu já fiz meu plano de parto. Ah, eu já estou com meu plano de parto. Mas eu percebo que as pessoas que são leigas não fazem nem ideia do que é plano de parto. Ah, certo, ela sabe o que ela quer de parto, né? Mas se tu puder explicar um pouquinho. Então, antes da gente construir esse plano de parto, é importante da gente conhecer como é a fisiologia do trabalho de parto, né? Quais são os direitos que a mulher tem. Então, dentro desse trabalho de parto, a mulher pode descrever ali que ela quer o acompanhante, quer a doula ao lado do trabalho de parto, né? De todo o caminho que ela vai passar, ela pode escolher se o marido vai cortar o cordão umbilical, se ela quer o carimbo da placenta, se ela quer um ambiente tranquilo. Então, todas as vontades dessa mulher vai estar descrita nesse documento que é o plano de parto, né? Mas claro que antes de ela pegar o modelo da internet ou construir a própria punha, ela precisa entender quais são os direitos, o que o acompanhante, né? Qual o papel principal do acompanhante no dia do trabalho de parto. Então, é bem importante, né? A mulher que vai querer o plano de parto, o que é um documento que ela precisa ter, né? No dia do nascimento do bebê, é bem importante essa questão de ela saber o que ela está escrevendo. Porque muitas vezes não vai estar, não condiz com a realidade obstétrica do hospital que ela vai. Então, serviu para nada. Então, é bem importante ter esse cuidado, né? Do que escolher, o como escrever, para poder entregar para a equipe e ter os seus direitos respeitados. Hoje é uma realidade aqui na nossa região? O plano de parto, sim. É bem aceito? No Conceição, é bem aceito. Inclusive, né? Eu, há um ano e nove meses eu tive uma bebê e elas já perguntaram, mãe, tem esse plano de parto? Inclusive, todos os nascimentos que eu acompanho ali no Conceição, elas já perguntam. A gestante tem plano de parto? Elas anexam ali no prontuário. E aí, eu costumo sempre, né? Orientar para que o plano de parto, ele seja direto, né? Porque aí, muitas vezes, a equipe está num plantão muito cheio e não consegue ficar lendo todas as folhas. Então, é importante também ter esse cuidado e não escrever muito. E ser bem direta, mas não deixar de escrever ali os direitos que ela quer, as necessidades dela. Certo. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje, nós estamos conversando sobre esse caminhar aí da gestante, da gestação até o parto. E eu estou recebendo a doula Viviane Silvana. Vamos falar um pouquinho sobre a importância de se preparar para o pós-parto ainda na gestação. É, muitas mulheres, elas pensam somente no parto. Que o parto é o bicho de sete cabeças, né? E na verdade, na minha percepção, não é tanto assim, né? O parto, ele começa e ele termina. Agora, quando a gente recebe alta, que a gente vai para casa com esse bebezinho nos braços, a gente fica perdida. Pode ser o primeiro, pode ser o segundo, o terceiro filho. Sempre é diferente uma gestação da outra, um filho do outro. Então, é bem real esse medo do pós-parto. Então, dentro do meu acompanhamento, eu sempre trago, né? Essa percepção de se preparar para o pós-parto, né? Conversar com uma rede de apoio, saber com quem essa mulher vai poder contar no pós-parto. Para poder delegar algumas tarefas, né? Rede de profissionais, pediatra, vacina. Isso é muito importante. Então, quando a gente já consegue construir, deixar isso pronto no pré-natal, é uma preocupação a menos, né? E poder viver esse puerpério de uma forma mais leve. Com certeza. Como incluir o acompanhante, né? E a rede de apoio nessa preparação? Geralmente, a família hoje tem, assim, tem esse desejo de participar? Algumas mães, né? Dentro da consultoria de amamentação, elas gostam de participar, gostam de saber. Ai, porque na minha época não era assim. Algumas avós, no caso. Que são avós. Isso, as avós. As mães das mães. Então, elas gostam de entender, né? Ai, que legal, na minha época não era assim, né? Algumas não, tá? Mas o que eu percebo na prática é que tem essa curiosidade de participar. Os acompanhantes de parto, os maridos, os companheiros, as companheiras, elas... É importante participar da preparação. Por quê? Não adianta essa mulher, ela conhecer os direitos, saber o que ela quer, mas o acompanhante não sabe falar. Porque o acompanhante é a principal, é a peça principal pra comunicação entre a equipe médica e entre essa gestante. Porque muitas vezes a gestante vai estar lá no meio da contração, ela não vai conseguir falar, né? No período expulsivo, onde a contração, ela vem a cada dois minutos, né? Dependendo aí de como que tá esse trabalho de parto, essa mulher não vai conseguir falar que ela não quer deitar, que ela não quer sentar, que ela quer ficar do jeito que ela está. Então, o acompanhante, ele precisa conhecer, né? Quais são os desejos da mulher, quais são as vontades dela e também saber falar pra essa equipe o que a mulher está querendo naquele momento. Então, dentro da educação perinatal, é muito importante que o acompanhante ou a mãe dessa mulher que vai acompanhar o parto, que ela entenda também como que esse parto vai acontecer. Qual é o momento certo pra contratar uma doula? Não existe uma data definitiva, né? Mas quanto antes a mulher conseguir contratar uma doula, melhor. Porque ela vai ter mais tempo, né? Ela vai criar mais vínculo, porque a doula, ela é íntima da mulher. Então, muitas vezes, só da gente olhar a mulher, a gente já percebe que ela está sentindo alguma coisa. Então, é bem importante esse vínculo ser criado o quanto antes. Ah, descobriu a gestação e aí, enfim, chegou lá no terceiro trimestre e agora é que vou pensar em contratar uma doula. Nunca é tarde, né? Então, quanto a mulher tem esse desejo de ter a profissional do lado nessa caminhada, do gestar até o puerpério, é bem importante que ela tenha uma doula pra chamar de sua e aí poder viver esse momento especial. Eu tive nos meus dois últimos partos e recomendo. O Henrique não existia ainda, né? Que se tivesse, eu já teria tido também, com certeza. Qual foi a experiência positiva que mais marcou a tua vida? Foi um nascimento, assim, todos eles são especiais, né? E assim como a gente estava conversando, eu sempre vejo a gestação, o parir, Deus. Eu vejo o agir de Deus e nada mais, né? Mas teve um nascimento bem especial que me marcou. A mulher, ela já tinha dois partos e até determinada idade gestacional, essa bebê ficou pélvica e ela queria muito um parto. E ela queria ressignificar a experiência que ela teve porque dos dois partos anteriores, ela sofreu muita violência obstétrica. E aí ela vive, eu queria tanto, eu queria tanto ter um parto humanizado, enfim. E a gente, bom, vamos orar, né? Vamos pedir para Deus abençoar e o que Ele vai fazer é o melhor para a gente e para a bebê também. Enfim, essa mulher foi vivendo a gestação. Quando chegou com umas 36, 37 semanas, ela percebeu um aumento de pressão. E ela começou aquele controle básico da unidade de saúde, enfim. Chegou com, acho que umas 38 semanas, teve um novo aumento de pressão. Ela veio até a maternidade e ali eles já começaram a induzir o parto. Só que antes de induzir, né? A gente só sabia que essa bebê era pélvica. Antes de induzir, a médica pediu um ultrassom. Não, vamos garantir que realmente ela está pélvica. E chegou na hora do ultrassom, ela estava cefálica. Então, foi um nascimento muito especial, né? Essa mulher, ela teve um parto humanizado no SUS, né? Um expulsivo extremamente rápido. Só deu tempo de a enfermeira botar uma luva e aparar o bebê. Ela estava numa posição segura, né? Mas assim, eu só ouvi o pai falando, vive, está nascendo. E eu olhei e estava coroando. Já saí correndo, né? Chamar a enfermeira. Mas foi assim, um parto muito especial, né? Que legal. É tão bom trazer Deus, trazer Jesus um pouquinho, não um pouquinho não, bastante, né? Para o nosso profissionalismo, porque isso muda em todas as áreas da nossa vida, né? Então, foi um parto que me marcou, porque a gente orou muito, né? Durante o trabalho de parto dela, a gente ouviu louvores e isso foi muito especial, me marcou mesmo. Que bom, querida. Quero te agradecer e deixar esse último minutinho para tu, para quem ficou interessado, né? Tua rede social, telefone, fique à vontade. Gabi, eu que agradeço o convite, né? É muito importante a gente falar da importância e da função, das muitas funções que a doula tem. Então, eu gosto muito de ter essa sensibilidade de acompanhar mulheres e entender quais são as expectativas delas, quais são os medos para que realmente ela viva a fase mais linda da vida, né? Que ela vai ter ali a gestação toda para pensar e se planejar para o parto e também para o perpério de uma forma sem muitos medos, né? Claro que o medo vai existir, mas não vai tomar conta, né? Não vai ser o sentimento principal. Então, a minha rede social, o Instagram é arrobaviviane.doula, né? O meu telefone é 489-8842-3542 e estamos aí para que muitos nascimentos aconteçam respeitosamente. Certo, querida. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada também. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto